Detox Produções, o número 1 da NETE. O número 1 da NETE. Eu sou o treinador da equipa. Eu já sou treinador desde muito tempo. Tanto faz no mundo artístico, como no mundo esportivo até desculpa. Pratada que fala pra vocês. Choco é que é músico internacional. Filho do Deleiro King é que é o king do Clamba e que acha parecido com Dawane agora. É mentira. Conheço uma dama toda habilidosa. Bastante temosa, toda penetrosa. É uma engrandada, mata mimosa. Essa é minha amiga da Dira. Essa é minha amiga da Dira. Essa é minha amiga da Dira. Para que bala. Eu que cheio. Eu vou te contar o que aconteceu na Dira. Vou te contar o que o covilha na Dira. Viu Gatoso a mandar boi de birra. Chocoteiro a fazer fotos limpas. Viu de todos a mandar nas partilhas. É agora. Eu que cheio. Essa é a milta que faz. Essa é a milta que faz. Vê. Tem que crescer. Vamos lhe foder. 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 Vamos lhe foder. Quer chorar? Vais ter que transpirar. TITOX Produções. O blogger das novidades. Ai. É ué. Vocês já sabem que é o Panda Blue. O malandro da Ice Black. Calma. Mana. Só no ri. Tão primo. Calma. Xé. Eu mandei só mormão na praça. Ele não voltou mais com a mata. Olhaste no fadinho. Olhaste no texinho. Essa é a massa. Agora calma. Cheguei em casa e encontrei caldeirada. Um gajo que não gosta de batata. Cheguei em casa e encontrei caldeirada. Um gajo que não gosta de batata. Calma. Vou batar na vizinha. É só arroz com o patinha. Vou batar na vizinha. É só arroz. Agora calma. Qual é a família boa daqui? Eu vou subir os juniors mãos. Estão indo com o músico que não tem namorada. Porque elas todas são bargançadas. É melhor. E vai no casal, mas já não tem mulher. E por quê? Na família já não tem mulher. E por quê? Na família já não tem mulher. E por quê? Só tem carcaça pra meter na massa. Carcaça. E vem esse bazele mora com essa tia. Por quê? Ela tava vendendo caipirinha. Minha mãe. Ela nem mulher tem que largaria. Mamã quero o bombo de 300. Por quê? Mamã quero o bombo de 400. Opa. Mamã quero o bombo de 300. Iiii. Mamã quero. Vai pra lhe mandar. É brinquete pra cá. Repenciam de página. As니99 foram dar. Tooth. And we're going to be on the crew. Tooth. Hsbizu. Tchlami. Homerus cruzaça. Les deus. Tchimbera. Só vem passar a visão. Eu vou me apreciar e daqui a pouquinho vou já me trocar, também vou cantar com o ex, tocar o meu conteúdo nesse grande jogo das meninas do futuro, rapazes do futuro, já e não, porque será aí o grande Chulamim, homem do momento, homem que está aí a profissão nesse momento, o grande jogo está super organizado, ainda vamos fazer a técnica como um todo, vocês já sabem, vamos lá! A organização de zero a 10, ainda que estava em um oito, os dois vão aí, colocou um pra mim, vai na parte das meninas, e as mulheres ainda estavam a se decidir, quem sabe jogar, quem não sabe, mas o mais importante não é quem é creio, quem não é creio, o mais importante é a concordar a organização dentro do ramo, e a união que nós temos, a nova duração, o estilo, a pro nosso futuro, e estamos a trabalhar são mais importantes. Eu sou bem do mesmo que ele faz, e a fim mostrar que eu faço a ver desse tipo de pessoas, eu vou aqui presente, queria apreciar o trabalho dele, vi ver o jogo, porque ele levou pra mim, ele é um patiôres, os meus meninos de desculpa, nada, esquecendo aquele stick da rede social, aquele orgânico, eu queria, pra dizer que está a minha irmã, mas ele é sempre um bom filhão. Olá, nessa vez eu tenho um voto no meu voto, não vou usar mais evidente, mas eu vou pegar o graça, ok? Olá, tô feliz, se tivesse uma agitada, você vai fazer uma gringa. Gê, pela minha voz já se identifica, eu sou de absurda, quem diz da animação, um gajo também não tem entender, não consegue o cara se ofender, filha do hispanina, gê, outra puta não pode agarrar pé, eu já mudei, fica bem? Porra, pipito, lagarrar, pipito, lindumbi, pipi, mas você vai aprendendo o mexer que é do outro, vai aprendendo o trair, mas você vai aprendendo o mexer que é da outra, vai aprendendo o outro, vai rir, esse é o pau que lhe trauda a testa, 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 A boa máxima, Fausto e Quilenio, daí dez afeijoada, né joada, mas como é que essa miúda é joada? Sim, mano. Vamos descobrir seu porquê. Tirar boi vai com o tipo mota, já não quero saber de escola. Então, a menina dele é maratona, não vai juntar nesse cara. Vira. Vai, vai, vai. Mas como se vai? Ela marca a boca pra boca, eu lhe acabei com a minha boca, saiu com uma tanga louca, rosa tipo mora e flor, stop. Daí é pra cara, vai. Sim, e até o mar. Tirar boi vai com o tipo mota, vida dele é só na batota, já não quero saber de escola, rotina dele é maratona, no bairro taba açucarada, já não quero saber de nada. Vamos. E assim começamos a fazer a contenção, vai. No rubico da mamontição, e a Marta, e a Garda, tão falta de viver no bairro, namoram com o da mãe do Rangeli. Tudo isso por causa de festa, em cesta, minha gesta, que em cesta, nas cesta. Imagina a puta da testa, eita. Nossa, o que é que fica menudo? Que não precisa, não precisa. Não vai chorar? Vai, vai chamar o índio. Só vou querer dois milibramar e tirar essa água. Tá bem, moça. Tá bem. Ó, velho, abriu seu espaguete pra me levar em uma insura que eu tenho bônus, e a... Na verdade... Vamos estudar em um participated aí, gente. Da grana a nossa failures. Davao! Mas influences! Não deveria a crushedsazione ali, mano. Tem que crescer, vamos lhe foder. Tem que crescer, vamos lhe foder. Tem crescer, vamos lhe foder. Tem que crescer, vamos lhe foder. Tem que crescer, vamo lhe foder 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 O número 1 da NETE Detox Produções, o número 1 da NETE